E estamos de volta com mais um episódio hoje nessa sexta-feira linda com o Wilson. Na verdade nós estamos gravando na quinta e esse vídeo sai na sexta se você está assistindo esse vídeo na sexta-feira, dia 2 de abril. Então estamos aqui com o Wilson, também um dos participantes da T3OP. Dá um oi aí pra galera, Wilson. E aí meus queridos, beleza? Então, Wilson, hoje nós estamos aqui pra jogar uma partida de damas. Tudo bem, isso é inusitado, né, de certa forma. Eu nunca pensei que fosse jogar damas. É, então, jogar damas sim, é isso, acabou, fim da história. É isso, acabou. E bater um papo sobre quem é o Wilson. O objetivo dessa série é que as pessoas possam conhecer os participantes da nossa futura web série de Percy Jackson, que está em construção. Então, enquanto a gente joga damas, me conta mais sobre você, Wilson. Quem é você? Quantos anos você tem? Conta um pouco sobre você. É, bom, acho que ficou bem claro. Meu nome é Wilson, tenho 18 anos e não tem mais o que dizer. Na verdade, é só isso. Estou vagabundando por enquanto. Estava vagabundando por enquanto? Sim. Wilson, me conta uma coisa. O que que te levou a entrar pra T3OP? Eu lembro que você foi um dos primeiros participantes. Como é que foi esse processo? Alguém te convidou? Como é que funcionou? Então, eu estudava na mesma sala que a Jeanne e a Solene, que começaram o projeto. E elas falaram que desde a primeira vez que me viram, acharam eu parecido com o Nico. E aí, me chamaram. E eu não entendia nada de Percy Jackson, nunca tinha lido e aceitei. Foi só isso. Falei, tá bom, vamos lá. Mas você sempre quis, sempre gostou de atuação e coisas do gênero? Ou foi algo que apareceu com o projeto? Tipo, você nunca tinha pensado nisso? Não, eu sempre vi sobre atuação, principalmente dublagem, que eu acho algo interessante. Então, eu sempre me interessei um pouco nessa área. Só nunca tinha feito nada, nunca atuei, nem nada assim. E aí, surgiu como uma oportunidade de fazer isso. Interessante. E como é que foi pra você? Você é uma pessoa mais extrovertida? Você é uma pessoa tímida? Como é você na sua vida, assim, normalmente? Cara, eu sou bem introvertido, sou bem na minha. Sou bem Nico mesmo. É bem parecido com o Nico mesmo. Sim. Muito, nossa senhora. Então, conta pra quem não conhece bem o Nico, como é a personalidade dele? Pô, essa pergunta eu não lembro dos outros não, hein? Essa pergunta nova. O Nico é um cara bem na dele, ele já passou por muitas coisas na vida, muitos problemas, muitas dificuldades. E isso acabou fazendo com que ele vire um pouco mais fechado na dele, não gosta muito de demonstrar seus sentimentos. Ele é bem Nico, eu posso dizer, eu diria, assim. Bem... Bem um filho de Hades, né? Bem filho de Hades, isso. Justo, justíssimo. E aí, eu vou ter que te perguntar a mesma coisa que eu fiz de pergunta pros outros. Ele é seu personagem favorito? Sim, o Nico é meu personagem favorito. Certo. Por quê? Tipo, o que que te atraiu nele quando você leu os livros? É, o que me atraiu no Nico, vamos ver. Eu acho que a construção do personagem dele eu achei muito boa, porque não foi algo forçado. Não forçaram o Nico, sei lá, a perder os pais ou coisas assim. Não, ele já tem uma lore toda construída, depois ele perde a irmã e corta toda aquela cena incrível do Você Prometeu. Então, toda essa construção de personagem do Nico fez eu entender o lado dele. Então, sei lá, é um personagem que eu gostei bastante. Eu me identifico muito com ele, tanto no jeito de agir, as coisas que ele fez, eu me imagino no lugar dele fazendo a mesma coisa. Então, é por isso. Isso é por isso que eu gostei. Justíssimo. E a mesma coisa, existe algum personagem que você não gosta de jeito nenhum? Algum personagem que você detesta? Tipo, não te desce, sabe, quando você trata de Percy Jackson? Pior que eu acho que não. Eu não conheço muito ainda de Percy Jackson, só li a primeira ação. E estou meio perdido nesse lance dos personagens ainda. Mas o pouco que eu li, eu gosto de todos. Eu acho eles todos bem interessantes, bem construídos. Os vilões, como o Luke, é sensacional, sensacional. Mesmo personagens que a galera odeia? Tipo, a Rachel? A Rachel? Nunca vi nada demais na Rachel. Eu gosto da Rachel. O pouco que eu vi dela na primeira saga, eu gostei dela. Cara, a galera odeia a Rachel. Eu nunca vou entender isso, cara. Eu gosto tanto dela. Eu gosto muito da personagem. Então, é meio... Eu também não entendi. Eu acho legal, né? Meio difícil. Olha! Espera aí. Ela está no meu quarto, mãe. Olha para você ver. No meio da conversa... Essa conversa, ela é tão orgânica. Ela é tão verdadeira. No meio da conversa, minha mãe perdeu um cachorro no meu quarto. Faz algum sentido. Para você? Para mim, não faz muito. Está tudo bem. Fazer. Mas, então, me conta um pouco mais sobre como está sendo para você um jovem introvertido lidar com a parte de atuação. Porque a gente sabe que não é fácil. Isso, inclusive, acontece muito com o Grover. O nosso Grover, ele também é um garoto super introvertido. Super quieto. E ele está se esforçando bastante. Como é que está sendo para você estudar a parte de atuação? Essa está sendo a parte mais complicada. Porque não é a atuação em si. Porque eu até dou umas tentadas de atuação quando eu tento brincar de dublagem. O foda mesmo está sendo ter que aparecer. Ter que, sabe? Atuar com o corpo ali. Aí já é complicado. Eu sou bem travado nisso. É difícil, é difícil. Sim, não está tão acostumado, né? Não. Meu Deus do céu. Fisicamente. É, atuação não é um problema. O problema é esse lance aí de ter que ser fisicamente, assim, aparecer. É foda para mim. É foda isso aí. E o que te fez gostar da dublagem? Especificamente de dublagem. É porque eu gosto de atuação. Gosto desse... É, desse mundo da atuação. Então... É... Bateu. Porque eu não gosto de aparecer. E tem esse mundo da atuação. Tem o mundo da dublagem que eu perdi. Aparentemente. Tem o... O mundo da dublagem que tem atuação. Mas não precisa aparecer. É só sua voz. E aí eu me sinto mais confortável, digamos assim. Mas como você se sente sabendo que todo dublador tem que ter... O curso de atuação física. É, então. Aí eu me sinto triste. Aí é complicado para mim. Injusto. E... Wilson. Para você. Agora vem uma pergunta mais... Como é que eu posso dizer? Diferente das que eu fiz para o restante das pessoas. É, manda. Para você. A pandemia fez muita diferença. Tipo, na sua vida. Porque eu soube que você esteve viajando, né? Um período. Sim. Como é que foi essa experiência? Conta para mim mais sobre como tem sido o seu último ano, né? Nesse caos. Então. É... Fez muito... Essa pandemia foi horrível. Mas ao mesmo tempo não fez diferença na minha vida. Porque eu tinha algumas coisas que eu queria fazer. Ano passado, principalmente. Algumas viagens. Aí eu iria atrás de fazer alguma coisa. Alguma faculdade. Um emprego. Eu ia realmente tocar a minha vida. Agora eu estava... Tinha terminado a escola. Então. Estava tudo... Caminhando. Viu a pandemia. Estragou tudo. Ficou todo mundo. Eu não tinha um plano feito ainda. Tanto que até hoje eu não sei que faculdade eu quero fazer. Então, ao mesmo tempo que estragou meus planos. Não tinha um plano para estragar. Então. Não fez diferença. Sim. Só me deixou mais tempo para pensar no que eu realmente quero fazer. E é isso. Deu um stand-by, né? Na vida. Deu uma segurada. Sim. E sobre a sua viagem. Eu soube que você foi para fora do Brasil. Mesma coisa que eu perguntei para a Jenny. Que ela também foi para a Europa. Ano passado. Não. 2019, acho. Como é que foi essa experiência para você? Sair do país. Visitar outra cultura. Cara. De dizer que foi uma experiência única. Eu fui para a Zâmbia, que é um país na África. Fui com o meu tio. Ele me convidou. E não vou dizer não, é claro. Claro que não. E foi uma experiência incrível. É uma experiência que eu quero fazer de novo, se tudo der certo. Porque ver uma nova cultura e não tem nada a ver com a nossa. É bem diferente a cultura deles. Porra, foi algo único. É um país bem mais pobre. Então, a gente vê como aquele país lida com as coisas. E não tem... É muito diferente, né? É muito diferente. É bem diferente. E tem alguma experiência nessa viagem para a África que te marcou muito? Uma experiência para a África que me marcou muito? Sim. Eu diria que a experiência em si foi uma experiência marcante. Foi a minha primeira viagem. Foi a primeira vez que você viajou de avião? Não, de avião não. Eu já tinha viajado. Ah, sim. Mas só dentro do país aqui. Sim. Para fora, foi a primeira vez. E justo para um país tão diferente, seja na cultura, lá tem mais de 50 línguas africanas, só naquele país. E na Zândia, você falou... Você teve que falar o quê? Inglês mesmo? Ou lá tinha gente que falava português? Eu sei que tem países da África que falam português, né? Sim. Eu encontrei um ou outro que falava português, mas no geral... Era só o inglês que tinha que usar. Não tinha muito o que fazer. E como foi a experiência de colocar seu inglês em prova? Cara, foi uma experiência horrível, viu? Nossa. Vou dizer a verdade aqui. Foi uma experiência muito... Porque... Não é que o meu inglês seja ruim. É só que... Não é algo que eu estou acostumado a usar e... Eu tenho alguns probleminhas, assim, de achar que eu não falo bem e tudo mais. Um problema de autoestima no geral. E aí ter que usar o inglês ali com pessoas que são fluentes em inglês. E eles ainda falam inglês britânico. Ou seja, tem coisas no dele que é diferente do nosso. E aí me quebrou. Nossa. Muitas vezes eu não falava nada. Eu deixava o pessoal conversando e ficava quieto. Compreensível. Compreensível. Foi complicado, viu? Imagina. Nossa. A vida de uma pessoa que não fala inglês e tem que se virar inglês em um momento aleatório da vida. Nunca vai ser fácil. A gente acha que a gente estuda o inglês e vai sair falando. Não é bem assim. Às vezes só dá... Só dá merda mesmo. Mas nessa experiência, teve alguma coisa que você sentiu assim que é muito diferente da nossa realidade e que você acha que é melhor? Algo lá que é melhor? Aí eu não sei. Puts, aí você complicou. Eu acho que não. No geral, tudo que eu vi lá... Eu não acho que seja nem melhor nem pior. Só seja diferente. Diferente. Eles têm cultura... Tem algumas aldeias lá que a gente visitou que eles têm muita cultura de... Como pode dizer? Tipo um rei. Não errei a palavra, mas eu vou usar ela. E é algo bem diferente. Eu nunca tinha visto algo assim. E não é ruim, mas não é bom também. Sei lá, é só diferente. É parte da cultura deles, né? Tipo... É algo que pra eles é completamente comum. Sim. Tanto que eu ouvi histórias deles falando que o povo já matou esse rei porque não gostava. Caraca! Pra eles é normal. Ah, normal. Quem nunca? Quem nunca matou o rei, não é mesmo? Né? Quem nunca? Regicida. Exato. E lá pra eles isso nem é tão anormal assim. Aconteceu várias vezes na história já e eles estão acostumados. Vocês não gostam, eles literalmente matam o cara. Pra gente é estranho. Pra eles não, então... É diferente, né? Pra gente é completamente diferente da nossa realidade. Sim. Não que não tenham pessoas do nosso país querendo matar o nosso governante. Ah, mas o nosso país é outra história. Não vou comentar só. Vamos entrar nesse debate, né? Vamos entrar nesse... Se a gente vai ficar em silêncio, que a gente ganha mais. Vamos jogar dama. É, vamos jogar dama. E isso me faz refletir sobre uma questão muito interessante que é... Como é que foi a arte na sua vida? A gente viu que, por exemplo, o Pedro, que vai fazer o Percy Jackson, ele já tinha feito aulas de teatro. A Jenny, ela nunca pensou nisso de forma nenhuma, sabe? Mas ela é cantora. Então tem um ponto artístico. O Hermesdorf, ele nem pensa muito nisso. Ele só quer atuar pra participar do projeto mesmo e tudo mais. Como é que é a arte na sua vida? Tipo, você teve muito contato? Ainda tem muito contato? Tem vontade de fazer coisas artísticas? A arte na minha vida? É, eu sou... Na arte em si, eu tô... Eu faço aula de piano. Então... Faz aula de piano? Calma. Jogou um pouco. De piano. Faz aula de piano, verdade. Que é... Acho que conta como arte. Conta, conta. Além da sala de piano, o que mais eu faço? Deixa eu... Tô raciocinando. Eu queria fazer muito teatro, porque... Por gostar de dublagem, é algo que me interessa bastante. Fazer atuação e tudo. Melhorar a atuação. Eu acho que é algo que eu quero muito fazer. Acho não, né? Tenho certeza. É... E contato com arte é só esse. É a música e atuação. Fora isso, não tenho muito contato com arte, não. E esse apreço pela parte musical e tudo mais começou com quantos anos? Hoje você tem 18 anos, né? Sim. Começou com quantos anos? Quando você era bem novo? Então, desde que eu era novo, eu gostava de música. Eu tocava no instrumento. E pra ser honesto, nunca me interessei em tocar no instrumento. E aí, eu não lembro quando. Que aí eu já pedi um pouquinho demais. É... Acabou que no meio de uma conversa com uma pessoa, não vou entrar muito em detalhes, só sei que eu prometi aprender a tocar piano. E aí, foi um pontapé inicial pra começar a estudar. Foi, menina. Certinho. É, aí, como eu falei, não vou comentar sobre. Vamos ficar em silêncio, que a gente ganha mais. E você falou, não, vou aprender piano. E aprendeu. Entrei. É, tá indo. Não vou falar que aprendi, mas estamos indo. É, você ganhou. Então, não sei se eu fico feliz ou triste, porque você entregou, né? Mas... É, porque senão a gente ia ficar eternamente nessa brincadeira. Tá bom, né? Tá bom, se eu sei disso. Ficar até quieto, né? Wilson. Eu... Eu... Queria te perguntar. Você... Você chegou a desenhar uma época, não chegou? Sim. Por que que você não fala disso? Ah, cara. Porque... Não... É... Como posso dizer? Foi... Foi... Eu tentei. Não deu certo. Aí a gente desistiu. Foi isso. Acontece. Acontece. Eu fiz a mesma coisa. A gente tentou. Vi o desenho. Não ficou legal. Aí a gente passou a próxima. Não vou ficar sofrendo também, não. Tem que tentar outras coisas, né? Outras opções. Sim. Queria continuar desenhando, aprender a desenhar de vez, mas... É... É complicado. É... Eu acho que o desenho, ele é muito um dom, né? Tipo, ele é... Ele vem muito da... Tipo, tem como você estudar, mas é uma coisa que a maioria das pessoas que desenham muito bem já, tipo... Desde a infância, né? É um negócio trabalhado desde a infância. Então, é... É difícil. É complicado. É complicado. Para a gente que já passou dos 18, ficar aprendendo a desenhar agora, realmente, a palavra é complicado. É, pode chegar até ser triste. É deprimente. É deprimente. Mas... Dá para aprender. Nunca... Não é que... Não é que tenha que desistir porque... Porque a primeira vez não deu certo, né? É... É... Possível é. Só tem que ter saco para fazer. Tem. Tem que ter uma paciênciazinha que, olha... Às vezes, a gente não tem. É, então... Às vezes, a gente não tem. Tempo também é complicado. É... Tem isso também. Tem que ter tempo. É uma coisa que necessita uma... Uma dedicação bem grande. Sim. E... Explica para o pessoal por que a gente está jogando dama. É... Vai explicar para o pessoal que está jogando dama? É o seguinte. Eu não jogo jogos multiplayer. Eu não estou acostumado com isso. Não! E o meu querido aqui também não. E a gente foi jogando. Essa é a verdadeira resposta. Não! Eu vou mentir para o pessoal. E ele falou... Não. Eu não jogo jogos multiplayer e meu PC não é dos mais avançados. Pensei... Poxa, vamos jogar o quê? E aí foi um tempão até descobrir que a gente ia jogar dama. É, então eu brinquei. Vamos jogar xadrez? Aí alguém falou... Vamos jogar dama. É verdade. Foi o Pedro, eu acho. Foi o Pedro, eu acho. Por que vocês não jogam dama? Que ideia genial. Eu vou perder de novo. É, e os dois idiotas aqui jogando. E eu vou perder de novo. Valeu, Pedro. Valeu, Pedro. E, cara... Quando você diz que você não joga jogos multiplayer... O que você joga? Nessa área... Vamos entrar na sua vida gamer. Puts. Por quê? Eu sei que você é apaixonado por um jogo específico. Sim, eu só aprendo pra vários jogos. Mas tem um específico que eu gosto bastante. Não vou negar. O nome dele começa com... Então, é... Fica um mistério aí. Quem não entendeu, não entendeu. Fica um mistério aí pra falar que é Undertale hoje, mano. Opa, ou o quê? Você falou alguma coisa? O quê? Não. Falei nada, não. É, mas enfim... Eu gosto muito de jogos, no geral. Jogos indie, jogos grandes. Qualquer tipo de jogo eu gosto. Eu gosto muito de Red Dead Redemption, por exemplo. Ó. O problema é que eu não tenho os consoles... E nem um computador bom pra jogar esses jogos. Justo. É um jogo que dá. É, o que roda, eu jogo. Tem que ser assim mesmo. Fazer o quê, né? A gente não vai ficar... Se contorcendo e falando... Ai, que pena. Não consigo jogar aquele jogo. É. A gente joga o que dá e é isso aí. E acabou. O último jogo que eu joguei foi o quê? Hollow Knight, se não me engano. Que eu baixei e joguei. Caraca, Hollow Knight é muito bom. Muito bom. Eu não tive paciência, não tive paciência. De zerar o Hollow Knight. De jeito nenhum. Mas eu joguei bastante tempo em live, inclusive. E foi muito bom. Foi um jogo extremamente assim... É o tipo de jogo que você joga e você sai assim... Caraca. Que jogo completo, sabe? Você sai pensando que é um jogo bem completo. Sim. Mas é um jogo cansativo. Não é um jogo pequeno. É um jogo grande. Tem muita fase. Então acaba sendo meio cansativozinho. Mas depois de um tempo você começa a pegar uns desbloqueios de tantos negócios de personagens e tudo mais. Você acaba animando mais no jogo. Sim. Pelo que eu não terminei ainda. Tem que terminar. Eu parei de jogar um pouquinho que eu fiquei com preguiça. Mas eu vou voltar a jogar. Cara, é porque todo jogo é enjoativo. Só se jogar demais. Não tem nenhum jogo que você fale assim... Nossa, esse jogo nunca vai me enjoar. Não, pô. Pode enjoar dos jogos. Faz parte... Isso é parte da vida mesmo. Você enjoa e passa pro próximo. E é isso. Não tem como... Não tem como gostar de um jogo pra sempre. Ah, eu acho que tem exceções nessa regrinha aí. É, até tem, até tem. Igual, por exemplo, tem gente que é apaixonada por Mario até hoje, tá ligado? Que sempre joga. O Minecraft. Mas aí o Minecraft é um caso específico. Porque ele muda, né? Tipo, você tem vários jogos dentro de um só. Aí é um pouco diferente. É quem mantém o Minecraft vivo é a comunidade no final. Sim, completamente. Os multiplayers da comunidade mantêm o Minecraft existindo. Porque se não fosse o multiplayer da comunidade, cara, ninguém ia jogar isso mais. Ninguém ia aguentar mais Minecraft. Hoje o quadradinho tira da minha frente. Ninguém ia ter mais paciência pra ver Minecraft na frente, cara. Mas como a comunidade sempre muda os gameplays e adiciona mod e faz tudo pro jogo se manter vivo, eu acho que é isso que realmente faz o Minecraft funcionar, sabe? É o que faz valer a pena continuar jogando Minecraft. Porque se não fosse isso, eu já ia estar muito de saco cheio do Minecraft, cara. Não ia dar pra ver Minecraft mais, velho. Não, ninguém ia aguentar mais Minecraft, cara. Não ia dar pra ver Minecraft na frente. Porque, sinceramente, todo tipo de jogo que você não tem como... Que você mesmo não pode editar ele, já é cansativo. Então, assim... Oh, caralho! Oh, caralho! O Minecraft, ele te dá a chance de você mudar tudo no jogo, né? Então, isso também é um ponto. Tem uns caras tipo o Vinicius XIII, tá ligado? Que é um profissionalzão no Minecraft. Você pensa, pô, esse cara não tem nada mais que fazer da vida? Não. Mas ele é profissional de Minecraft, cara. Isso é muito foda, cara. Isso é muito foda. Isso é muito da hora. E, então, o seu jogo favorito é Undertale. Sim. Foi o primeiro jogo que eu joguei que teve uma história incrível. Escolhas, querendo ou não. Foi um jogo que me encantou. Por quê? Qual que é o ponto principal que te pega em Undertale? Eu acho que o ponto principal que me pega em Undertale é... É o que me pega nesse tipo de jogo no geral, que é escolhas. Em Undertale você tem a escolha de matar todo mundo ou não matar. Eu gosto de jogos que as suas escolhas mudam a direção da história principal. Interessante. A gente não tem tantos finais assim. É o neutro, pacifício e genocídio, no geral. Três principais. Mas, assim, é você que faz o final. Então, torna o negócio bem mais interessante. Sim. Realmente é impactante a sua escolha, né? Não é um negócio genérico. E tem várias pequenas missões no meio. Por exemplo, a do boneco de neve, que você pode carregar os pedaços dele. Tem várias coisas durante o jogo de Undertale que faz a diferença no jogo como uma obra completa. Pessoal, eu queria me matar, você não deixou. Tá bom, então. Muito obrigado. Caraca, essa foi foda. Essa foi... Moiou meu rolê. Cara, é isso. E tem um projeto. Você tem um projeto ligado a Undertale, né? Sim, sim. Que eu não sei se vai dar certo. A gente tá tentando. Ai, cliquei errado. Perdi. Muito obrigado, muito obrigado. Eu esqueci de cancelar o modelo. Antes de fazer o que eu queria fazer. Pior que você ainda vai fazer a dama. Não, perdi. Ai, como a vitória é de 2x8 no dia, a gente finaliza esse vídeo. É, aí sim. Goed, goed. Gostei, gostei, gostei. Podemos finalizar agora. Muito obrigado, Wilson, por estar aqui presente. Pra quem não sabe, o Wilson é o Nico. A gente falou isso já durante o vídeo, mas eu vou ressaltar aqui. O Wilson é o Nico, filho de Adias, da série da T3OP. Nossa produtora da websérie de Percy Jackson, que tá pra sair daqui mais ou menos um mês e meio. Tudo depende de quanto a pandemia colaborar com a gente. Então, não vou dar certeza de data nenhuma. Até porque nós não temos. E, Wilson, divulga aí suas redes sociais, o que você quiser falar. Despede do pessoal. Pede um like, pede uma inscrição. Então, dê um like. Se inscreva no canal. Ativem o sininho para mais entrevistas incríveis. Com o pessoal desse projeto incrível. Que só tem pessoas incríveis. E me seguem nas minhas redes sociais. Procura aí o que você deve achar. Se bem que eu não tenho, mas... Procura aí o que você acha que o Wilson é legal aí pra seguir. Não sei. Esse é o Nico, gente. Ele nem rede social tem. Então, muito obrigado por ter assistido o vídeo. Valeu, Wilson, por estar comparecendo aqui pra jogar dama comigo. Muito obrigado a você, meu querido, pelo convite. Quero jogar mais vezes. Em breve teremos fotinhas do Wilson. Teremos postagens já. A coisa vai ficar boa. Sigam a gente nas redes sociais. Sigam a T3OP. Segue eu lá. Deixe seu like aqui embaixo. Se inscreve no canal que a gente está quase nos 100 inscritos. Ó, legal. E... Vamos que vamos. Até a próxima. Até a próxima.